Esses dias eu fiz um vídeo aqui, eu mostrei pra vocês a flor da jaca. Olha aqui a flor, já deu a jaquinha. Nossa, essa aqui eu acho que é jaca mole. Deixa eu mostrar outra aqui pra vocês, ó. Lá em cima aqui tem bastante, mas é alta, hein. Deixa eu ir lá mostrar outra pra vocês. Olha aqui o tamanho que já está. Logo nós já vamos ter jaca pra comer, olha. Olha essa pequenininha, olha aqui. Agora ela está desenvolvendo, olha. Está vendo aqui? Desenvolvendo igual essa daqui, olha. Olha que pequenininha. Olha aqui. Quantas que tem. Vamos passar ali do outro lado. Olha, tem vários tamanhos de jaca. Olha que tamanhinho. Tem desde as pequenininhas até as maiores, ó. Dezembro pra janeiro é que ela está boa. É? Dezembro pra janeiro, né, Pernambuco? É. Aí fica boa. Nossa, olha aqui. Tem bastante jaca. Fora lá de cima. Olha essa que linda. Olha aqui. O tamanho que essa aqui vai ficar. E ela é novinha. Olha aqui embaixo. Bem pertinho do chão. Aí, quando ela estiver boa, eu vou gravar um vídeo comendo jaca no pé. Delícia. Tem que ir tirando, Pernambuco. Enroscar assim, ó. Ó, enroscar. Enrosca um pauzinho aqui pra não crescer dentro desse tronco. Senão ela cresce dentro do tronco. É. Né? Lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Amei.